Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é quarta-feira, eu vou estar com você até as 7 horas e 30 minutos. Hoje, além de muitas informações, trazemos uma matéria de uma assaltante que foi assaltar uma farmácia e foi agressivo com a funcionária. Também tem o caso de uma idosa de 60 anos que foi estuprada em Maringá. Isso e muito mais no programa Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias desta quarta-feira. É muito bom estar com você, é muito bom estar do seu lado, bater um papo, tocar ideia, falar um pouquinho com você. O homem foi preso pela sessão de furto e roubos, acusado de assaltar uma farmácia no Borba Gato. Ele foi agressivo com a atendente do caixa do estabelecimento. Rapaz do céu, veja a matéria. Um homem de 26 anos foi preso aqui na cidade de Maringá após praticar um roubo em uma farmácia. Além dele roubar o estabelecimento comercial, ele agrediu uma funcionária. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato em que o ladrão agiu. Foi preso por equipes da polícia civil, uma horde de prisão, por roubo em farmácia, com agressão contra a vítima, uma funcionária. Ele é agressivo, não tem dúvida, confessou o crime para nós aqui já. O capacete também foi encontrado, é um capacete com uma viseira espelhada que ele abriu ali, ela viu o rosto e foi reconhecido também, confessou. E as imagens também ajudaram a polícia. E ele confessou e alegou que agrediu ali porque ela demorou para entregar o dinheiro ali. Já tem passagens? Tem, ele é assaltante de farmácia, com passagem por roubo a farmácia em Sarandia. Só falta esse caboclo ter recondenação, né? Que ultimamente o cara vai preso, tem a tal da audiência de custódia e o cara sai. É um absurdo. Aí o cara é agressivo. Então, é impossível que essas imagens agora vão deixar esse assaltante aí solto nas ruas de Maringá. É impossível. Se ele está preso, é o lugar dele. Olha o que ele fez com a mulher, deu um tapa na cara da funcionária que estava trabalhando. Rapaz, além de roubar, ainda tem que humilhar as pessoas. Ah, está demais, hein? Ô, doutor, está demais isso aí, rapaz. A gente tem que acabar com isso aqui em Maringá. Todo dia, rapaz, tem um caboclo aí, quem não roubar, trabalhar, pegar no cabo do Guatambu, ninguém quer, rapaz. Trabalhar, carpir um soja, quem vai querer? Hã? Bater um concreto. Apesar que hoje bater concreto, não é igual antigamente, que era na enxadinha, não. Agora é tudo na betoneira. Vai fazer uma laje antigamente, a gente tinha que bater o concreto na enxada, aí era duro. Agora não, agora tudo nas mangueiras, o cara vai ficar rápido. Mas também ninguém quer. Ninguém quer trabalhar. Agora roubar e ainda folgado, ainda bater na recepcionista. Vem aqui bater em mim, rapaz. Está de brincadeira, rapaz. Vou falar com você da ótica comercial. Você vai no médico hoje? Ó, se vai no médico, a hora que sair lá do oftalmo, vai direto nas óticas comerciais que você vai encontrar os melhores preços do Brasil. Eu falo que eu compro lá mais de 17 anos e não tem para ninguém. Você vai ver, não, se você tiver dúvida, faz o seguinte, você vai lá na ótica comercial, faz lá o orçamento e vai na outra. Aí você vai ver a diferença. É metade do preço em 10 vezes. Se chegar lá e falar o que eu vi no Paraná Notícias, tem um brinde especial. Ó. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculo de estudo, usar óculos, é legal. Ótica comercial é legal. Ótica comercial, se liga aí. Tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial. Vou lá, hein? Ótica comercial. Ótica comercial. Com vários endereços em Maringá, um em Sarandi, um em Mandaguaçu e também um em Paissandu, para melhor atender você. Falando em economia, vamos ao mercado financeiro. Mercado financeiro. Oferecimento Sicredi. Gente que com o Vera cresce. O dólar hoje no comercial, R$ 4,35. Já o euro, R$ 4,70. A Libra fechou o dia de ontem, R$ 5,66. Mercado financeiro. Oferecimento Sicredi. Gente que com o Vera cresce. Falar com você, eu estou em uma das maiores instituições de ensino deste país. Quero falar com você da Unicesumar. São mais de 60 cursos presenciais e à distância. E você pode começar a estudar a qualquer época do ano. Isso mesmo, basta você agendar o seu vestibular. Mais informações, www.unicesumar.edu.br ou 0800-600-6360. O Unicesumar é um mundo de conhecimentos, de oportunidades para você. Idosa, rapaz. Idosa, estuprada, estuprada aqui em Maringá. Absurdo, né? Além de roubar a coitada idosa, eles estuparam a menina. Vamos usar a matéria. A Polícia Civil de Maringá investiga um caso gravíssimo. Um homem teria invadido uma residência aqui na cidade de Maringá, onde estava uma senhora de 60 anos acompanhada da sua sobrinha. Além dele praticar o furto, levando dois celulares e um notebook, ele também estuprou essa mulher de 60 anos. O delegado fala sobre o caso. É uma situação que chocou bastante nós, inclusive quando conversávamos com a vítima. E o fato está sendo apurado para que o mais rápido possível nós possamos identificar esse sujeito e colocá-lo na prisão. O próprio Código Penal, ele prescreve ali em seus artigos que esse tipo de deleito ele tem que tratar no maior sigilo. Ele tem um sigilo legal. Então, para preservar a integridade da vítima, todo esse processo que ela sofreu, constrangedor que ela sofreu, nós mantemos o caso em sigilo para que possamos concluí-lo e manter esse sujeito fora das ruas. Um outro caso de estupro também foi registrado na cidade de Maringá. Mas, neste caso, o estuprador foi preso em flagrante. Exato. No próprio domingo, na data que o fato aconteceu, a ação foi flagrada pelos policiais militares orientados por uma testemunha que ouviu um chamado de socorro. E ali os policiais conseguiram abordar esse sujeito. Enquanto, inclusive, ele praticava o ato sexual violento contra a mulher. Então, ele foi conduzido à delegacia e foi autuado em flagrante pelo crime de estupro. A mulher foi medicada e foi liberada na sequência, depois que foi ouvida. O senhor chegou a ouvir a mulher no hospital, né? O que ela relata? Isso. Nós ouvimos essa mulher no hospital e ela relatou que ela era usuária de droga e que eles estavam fazendo uso de droga em conjunto. E, em determinado momento, ele teria forçado ela, constrangido ela a praticar relações sexuais e que, em nenhum momento, ela concordou com aquele ato. Tanto que ela estava toda machucada, apresentava lesões no rosto e nas costas, que foi aí o que ajudou, contribuiu para que a gente pudesse fazer a prisão em flagrante desse rapaz. Absurdo um negócio desse. É um absurdo falar a verdade isso aí. Tem que pegar o caboclo desse aí e pegar lá e falar assim, ó, estuprador, gente. Tem que falar, não pode, né? Ups, não posso falar isso, senão o direito desumano vai brigar comigo. Hã? Absurdo esse país. O cara está estuprando mulher de 60 anos, cara. Estão perdoando mais ninguém. Além de roubar, ainda tem que humilhar a mulher. É cara matando mulher. Ué, o que está acontecendo? O que eu queria entender? Cadê o policiamento dessa cidade? O cara estupra a mulher. 60 anos. Ué, cadê? Não tem aquela polícia militar que faz patrulhamento, a guarda municipal? Onde está? Não dá, gente. Nós não podemos ficar expondo as nossas famílias desse jeito. Tem que tomar providência com relação a isso. Não dá mais para a gente ver isso. O judiciário sai de férias... Hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Só volta depois do carnaval. Ah, tá louco. Quarta-feira é dia de deixar a sua mesa mais saborosa e saudável. Colorida. É, rapaz. Na nossa terça verde de Cidade Canção, você aproveita as ofertas imperdíveis no frutas, verduras, legumes, vindo direto do campo para a sua mesa, rapaz. É hora de comprar aquele produto fresquinho de hortifruti e fazer muita economia e levar muita saúde para a sua família. Procure um Cidade Canção mais próximo de você. Muito bem. Estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias, desta quarta-feira. E, gente, agora eu tenho um recado muito importante para você de Sarandí, para toda a comunidade. O mosquito Aedes aegypti continua como mosquito da dengue. Aquele famoso mosquito da dengue é um perigo para toda a população. Por isso, evite água parada. Sem mosquito não tem doença. Vamos acabar de vez com a Aedes aegypti. Vamos acabar com esse mosquitinho danado que está fazendo a dengue. Com isso, Sarandí começou uma campanha. E comece ali pela sua casa, pelo seu bairro, pelo seu vizinho, pelos bairros vizinhos. Todos vocês lutando, aliados nessa luta, juntos, podermos controlar esse perigo que é tanto a dengue quanto a zika vírus. E o chikungunya. Sarandí, todos contra o mosquito. Faça a sua parte que a prefeitura de Sarandí faz a dela. Gente, dengue é o seguinte, é um problema meu, seu e de todos. Não adianta a gente ficar jogando ao poder público. 82% dos casos de dengue estão dentro dos quintais. Dentro dos quintais. Então, não adianta. Ó, checklist. Vai lá, olha lá o vazinho debaixo do prato de flor. Olha lá a calha, a sua caixa d'água. Uma tampinha de garrafa já é criadora. Então, vamos cuidar. Não só do seu quintal, mas também do vizinho. Não jogue lixo na rua, pelo amor de Deus. O que aconteceu mesmo, diretor? Aprende objetos. Doidoso? A polícia não tem um negócio de... Aprendeu um rapaz que foi roubando objetos. Aprendeu um rapaz que estava roubando objetos aqui em Maringá. Vamos à matéria. O jovem de 24 anos, suspeito de praticar vários crimes em Maringá e também na região, foi preso na tarde desta última segunda-feira no Jardim Universo. Ele estava sendo investigado pelos policiais civis da nona subdivisão policial há cerca de nove meses. A gente fala nove meses porque os primeiros BO que a polícia estava investigando, já tem um certo tempo, mas não tinha provas. E aí foram colhendo informações de quem poderia ser o autor. Aí surgiram mais BO. Até que recentemente nós tivemos informações de um suspeito e com a nova lei de abuso de autoridade, tudo tem que ser dentro da lei, certinho com ordem judicial. Diante disso, a polícia civil representou pela busca na casa de um suspeito que mora num bairro aqui de Maringá, né? E localizou aí dezenas de bolsas, relógios, objetos aí que foram subtraídos de veículos, né? Arrombamento em veículos. Diante disso, o indivíduo que não está comandado de prisão, ele vai responder, vai ser pedido aí uma prisão dele. Doutor, como que esse suspeito agia aqui na nossa cidade? Agia com motocicleta, né? Passava no local e arrombava os veículos, retirava objetos e se evadia do local. As vítimas que reconhecerem algum desses objetos podem entrar em contato com a polícia para reforçar que quando sair essa preventiva ele fique mais tempo na cadeia, já que é um ladrão de bolsas e objetos de carro. A moto que ele utilizava é uma moto certa ou era furtada, roubada, doutor? Estamos checando ainda. Geralmente eles usam aí moto, eles chamam de piseira aí, que não paga tal e, né? Esse tipo de veículo aí que a gente para descobrir. Por isso que demorou a investigação. Se fosse uma moto e tivesse o nome dele, talvez teria sido mais rápido, né? É um absurdo, né? Hoje em dia você estaciona o seu carro na rua, chega um rapaz desse aí e hoje tem que ser tudo dentro da lei. É, dentro da lei. O cara rouba a tua casa, bate na sua cara, Toma os seus... Tem que ser dentro da lei. Dentro da lei. Porque agora com a lei de abuso de autoridade, não pode mais prender de carro. Aí fica complicado, né? Aí fica complicado. Aí, como é que faz? Como é que se vive nesse país? Eu te pergunto, como é que você deixa seu carro na rua? Chega um caboclo desse aí, quebra o vidro, rouba seus objetos e aí não pode nem prender e nem mostrar o rosto do bonitão. Ah, pelo amor de Deus. Vou falar agora, vou dar um recado para você do Vale de Sorte. Você concorre a três prêmios de 10 mil, 10 motos, rondas, CG 160 no Giro da Sorte e um lindo áudio K3 no quarto prêmio. O carro dos seus sonhos está no Vale de Sorte dessa semana. Você sabia que comprando o Vale de Sorte você contribui com a Santa Casa, né? Mas você também precisa saber que os prêmios dessa semana são de tirar o fôlego. Tem moto, muito dinheiro e um carro que pode mudar a sua vida e realizar os seus sonhos. Diz aí, locutor! Essa semana você vai concorrer a três prêmios de 10 mil, 10 motos, rondas, 160 no Giro da Sorte e a um Audi Q3. Isso mesmo! Um Audi Q3. Um carro que pode mudar a sua vida. Você pode ganhar um Audi Q3 com apenas 10 reais. Compre já o seu! 10 reais, não perca, não deixe para depois, tá? Vai até o ponto de venda mais próximo da sua casa, adquire o seu já, seu Vale de Sorte. 10 anos realizando sonhos, tá? Dá para comprar também no aplicativo, tá bom? Agora vamos ao mercado agrícola. Mercado Agrícola. Oferecimento. Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Só já na região da Cocamar, 78 reais e 50 centavos, a saca de 60 quilos. Já o milho, 50 reais, também a saca de 60 quilos. E o trigo, 40 reais, a saca de 60 quilos. Mercado Agrícola. Oferecimento. Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Vou dar um recado para você, muito legal, do Cicred União Paraná-São Paulo. Você pode investir, fazer investimentos no Cicred. O Cicred é uma das cooperativas que mais cresce no Brasil e que dá muita segurança no seu investimento. Além de tudo, você pode fazer seguro no Cicred. A poupança do Cicred é muito bacana. Geralmente concorre para ele. Está vindo uma campanha maravilhosa do Cicred para março, que você vai adorar. Então, vai investir? Vá para a Cicred União, que vale a pena. Lamentável. Uma senhora caiu da escada e acabou vindo a óbito. Uma senhora de 66 anos morreu na cidade de Maringá. Segundo informações do próprio marido da vítima, ele teria saído de casa. Quando retornou, ela já estava caída próximo a uma escada. Imediatamente, ele ligou para o corpo de bombeiros. Quando os socorristas chegaram no local, ela já estava sem vida. A senhora Iokiko Soares Torres apresentava ferimentos em ambas as pernas, possivelmente causado em decorrência da queda da escada. As polícias civil, militar e científica foram até o local e realizaram todos os procedimentos. A princípio, o caso está sendo tratado como acidente doméstico. O corpo da idosa foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Maringá. Que Deus conforte o coração dos familiares, porque não é fácil, não é verdade? Vou falar com você. A hora de abastecer seu carro, você usa o quê? Eu uso etanol. Vou te explicar por que eu uso etanol. Ecologicamente correto. É bom para o motor, porque o motor com etanol, segundo o meu mecânico, dura 30%, 40% a mais, porque não cria aquela borra que a gasolina, sabe, cria. Além de tudo, você usando o etanol, você acaba ajudando o meio ambiente, porque você gera menos poluição na nossa cidade. Então, vamos abastecer com o que é nosso, vamos abastecer com etanol. Uma mulher de 28 anos foi baleada na cabeça durante a noite ali na cidade de Sarandí. O fato aconteceu na rua projetada no Conjunto Triângulo. As informações que os vizinhos relataram aos policiais militares que atenderam a essa ocorrência foi que eles ouviram ali barulho de tiros e um grito ali de socorro, que seria da mulher e também de quem estava ali próximo, alguns familiares. Então, na sequência, os familiares acionaram ali o socorro. A equipe do SEAT Corpo de Bombeiros esteve no local e pela gravidade do ferimento que foi na cabeça. O tiro acabou atingindo a mulher. O médico intervencionista esteve no local também. Atubada, o doutor Osório, acompanhou essa vítima e ele conversou com as equipes de reportagem. A vítima recebeu dois tiros. Um em mão, provavelmente, só foi se defender do tiro. Outro tiro pegou na região retroauricular direita. Não teve orifício de saída. Provavelmente, deve estar alojado. É um caso grave, um ferimento por arma de fogo na cabeça. Mas, mesmo assim, ela estava respondendo aos comandos, conversando no momento da abordagem. Chegando no hospital, ela fez uma queda da única de consciência. A gente conseguiu trazê-la viva ao hospital metropolitano. Souza Filho para a programação da Band. Mais uma senhora, mais uma moça de apenas 28 anos levando um tiro também. Parece que o negócio está desandando. É só ver mulher foi baleada, mulher morta. O que é isso? Tem que ver o que está acontecendo aí. Tem que ver o que está acontecendo. Mais um incêndio grave aconteceu em Maringá. Vamos à matéria. O corpo de bombeiros de Maringá atendeu mais uma situação de incêndio à residência. Desta vez, ali na Avenida Lucilio de Elde. Quase às proximidades ali da Franklin Delano, no Jardim Alvorada. Os vizinhos relataram que viram ali as chamas aparecendo ali através do telhado. E por isso, então, entraram em desespero e acionaram a equipe dos bombeiros que foi para combater este incêndio de grandes proporções. Como a gente vê nessas imagens aí de um telespectador aqui da Band, as chamas estavam bastante fortes ali por baixo do telhado. Quando a equipe dos bombeiros começou a fazer, então, este combate e conseguiram, então, debelar as chamas ali no Jardim Alvorada. Graças a Deus, ninguém se feriu neste incêndio. Os moradores ficaram ali apavorados. Inclusive, eles têm até uma suspeita de incêndio criminoso. O tenente sei que ele conversou com as equipes de reportagem. Então, hoje, mais um incêndio de edificação abandonada. É um comércio aqui abandonado que algumas pessoas usuárias de drogas acabam ocupando e o local fica inseguro, né? A gente sempre vai para locais assim que estão ocupados e acaba ocorrendo esses incêndios. Segundo relatos, também era um local de concentração ali de pessoal usuário de droga. Inclusive, o morador, o proprietário da casa, ele tinha acabado de ser preso, né? Então, estava abandonada a edificação. Também teve essa situação e ali foi uma destruição total da edificação. A gente sempre faz o combate, nesses casos, quando são residências que estão desocupadas, para evitar que se alastre esse incêndio e pegue outras edificações. E aí, sim, a gente tenha vítimas. E não só vítimas com relação à vida, mas também vítimas com relação ao patrimônio, né? Ali tem outras casas do lado que a gente tem que proteger também. Souza Filho para a programação da Band. Um incêndio de alta proporção que acaba botando todos em risco, né? Parece que não tinha ninguém lá na casa, mas que causa uma ueda nada ali na região. Aquele caso da senhora lá de Sarandí, que foi baleada na cabeça, o Aerolobo já tem a solução do caso, não é isso? É isso mesmo. Nós já estamos aqui outra vez com o delegado doutor Adriano Garcia, que num prazo curto de tempo conseguiu identificar e já colocar as mãos, vamos dizer assim, nas duas pessoas responsáveis por essa tentativa de homicídio. O menor de idade está apreendido e uma pessoa de maior, o maior de idade, já está preso. Vale ressaltar que o delegado, inclusive, empenhou no caso, junto com os homens investigadores. O delegado chegou a pousar aqui na delegacia, não descansou, enquanto não desse uma resposta para os pais, que nesse momento também estão aguardando aqui na recepção da delegacia. Uma outra coisa importante que vale ressaltar, e agora há pouco, o delegado, inclusive, ligou para o Pascoal, dizendo, para o coronel Pascoal, agradecendo por essa junção das forças de segurança, e o resultado apareceu. Doutor, como sempre, né, graças a Deus, o empenho da polícia, mais um crime praticamente assim, já elucidado, porque a jovem, uma tentativa de homicídio, a jovem, graças a Deus, está no hospital, torcemos para que ela consiga sair dessa, mas as pessoas envolvidas já estão pagando pelo que fez. Exatamente isso, mais uma vez, fruto da confiança, Geraldo, da população, e isso tem se revertido em números positivos em favor da sociedade, e particularmente da Polícia Civil de Sarandí. Nessa operação, mais uma vez, nós contamos ali com o apoio do serviço reservado, o 4º Batalhão, né, o Coronel Pascoal já o agradeceu, o Tenente Santana. Essa parceria também tem surtido efeitos bastante benéficos para a sociedade, com a prisão de autores de crime, principalmente o homicídio. O fato é que não há dúvidas que esse adolescente, ele tentou executar a vítima Thaís, e que na ação contou com o apoio de um indivíduo maior de idade. Infelizmente, os nomes agora, a apresentação à imprensa não pode mais ser feito, né, por força dessa criticada e famigerada lei de abuso de autoridade, mas o maior deu apoio, sem dúvida, à ação, exercendo ali a vigilância. Doutor, o senhor já participou com a gente aqui hoje na televisão, no programa, falando da identificação, né, do menor. E agora, o que a polícia sabe mais a respeito, já que agora foi apreendido o menor, o maior de idade também já está preso, já sabe o que teria motivado essa tentativa de homicídio, a jovem tinha alguma complicação, o que eles contaram para o delegado? Esse indivíduo, o adolescente, o executor, ele revelou à equipe que havia dívida de drogas e também houve uma discussão entre ele e a vítima. Isso ensejou os disparos. É claro que nós recebemos com ressalva essa afirmação dele, e vamos investigar para chegar ao real motivo. A par dessa situação referente à motivação, Geraldo, o que está faltando é a apreensão da arma de fogo e ouvir algumas testemunhas. Tá certo, agradeço mais uma vez o doutor Adriano Garcia, falando com a equipe da Bande Maringá, a respeito dessa tentativa de homicídio que aconteceu nesta noite de segunda-feira, onde a jovem de 28 anos de idade, a Thais de Souza, foi vítima aí dessa tentativa de homicídio. Ela segue internada e os autores, né, já estão aqui na delegacia. Um menor de 14 anos de idade, claro, não fica preso, está apreendido aqui, e uma pessoa envolvida já maior de idade agora vai ter que responder por esta bronca. Vale lembrar que aqui, na recepção da delegacia de Sarandim, os pais, um senhor, uma senhora, pessoas de idade preocupadas, a senhora até falou em off, relatou que a filha tinha sim problema com drogas, mas não justifica o que fizeram com a filha dela. A gente respeita o momento de dor, eles não quiseram falar com a equipe, não quiseram manifestar, mas o bom de tudo isso é que a justiça já foi feita. O delegado empenhou com o apoio da Polícia Militar, e agora os autores vão ter que pagar pelo crime que cometeram. Direto da delegacia da Polícia Civil de Sarandim, com a imagem de Leão Barbosa, eu sou o Geraldo Guedes, e volto aí com você nos estúdios. Obrigado, El Lombo. Parabéns à Polícia de Sarandim por mais um caso solucionado. É uma pena que tem uma criança de 14 anos envolvida, que não vai ser presa, infelizmente, e que, infelizmente, tem drogas também envolvidas. Mas é um ser humano, e é isso aí mesmo. Parabéns para a Polícia de Sarandim, parabéns para o delegado e para toda a equipe. Não temos tempo para mais nada, eu quero que você fique com o Espírito Santo de Deus, eu vou embora para o País Sandu e você fica com o Bora Paraná. E aí E aí